Este é o canal do Bovão Moleque! E para continuar no clima do Halloween... Five Nights at Freddy's! Nessa brincadeira vocês terão que adivinhar qual é o personagem do FNAF pra ele aparecer dançando com a sua sombra! Está muito legal! Bora pro Top 10, produção! Número 10 Hum, com essas choquinhas no cabelo! Eu nem preciso falar, tem metade boneca, metade palhaça! Esse tá facinho, né? É a Circus Baby! E não é que ela dança bem! Acho que vocês vão acertar todos os 10 de hoje, pessoal! Número 9 Ah não! É muita marmelada! Esse aqui nem precisa de dica! Pode mandar brasa, produção! O Puppet! Estou adorando ver a turma do FNAF dançando! Muito bem! Número 8 Eita! Esse aí parece que não tá muito bem não! Será que comeu algo estragado? Hum, mas essas hélices em cima da cabeça já são uma boa dica! É o Balloon Boy! Você tem que fazer umas aulinhas de dança, hein? Balloon Boy! Número 7 Em sétimo lugar, esse sujeito grandalhão aí! Mas vou dar uma dica importante, meus amigos! Este não é marrom! A cor dele é azul! Já sabem? Isso mesmo! É o Fred Frostberg! Ele está um pouco fora de forma, né pessoal? Mas até que tem um gingado bacana! Gostei! Número 6 Epa! Esse aí eu não conheço não! Só dá pra ver que é um coelho! Me ajuda, produção! Spring Boneman! Mas nem parece que ele tá dançando! Parece que tá, sei lá, nadando! O que vocês acham, pessoal? Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastante! Número 5 Esse quinto lugar eu vou ter que dar uma dica, meus amigos! Ele parece o Fox, mas é da cor rosa! Nossa, facinho demais! É o Mango! Até que o Mango manda bem no Recreation! Tirou nota 10! Número 4 Hum, já estou desconfiado de quem é! A produção anda me dizendo que é um animatronic amarelo! Eu que já sei quem é! É a Chica! Ela tá dançando assim, um estilo meio funk! Olha, Chica! Dá pra melhorar um pouquinho! Se solta! Número 3 Esse terceiro lugar está uma molecinha aqui só! Com esse gancho no lugar da mão, todo mundo já sabe! Vai que é sua produção! É o Fox! Olha só! Quem diria! O Fox está mandando muito bem! Arrasou! Número 2 Em segundo lugar, outro coelho! Só que agora é o mais famoso do Five Nights at Freddy's! Quem aqui já sabe? É o Bonnie the Bunny! Também gostei bastante dele dançando! Esses animatronics estão demais! Atenção, vovô moleque! Número 1 Em primeirão só podia ser ele! O principal animatronic do jogo! É o grandalhão de novo, mas agora é da cor marrom! É o Freddy Fazbear! O gingado está bacana, mas ainda pode melhorar, né? Ah, eu adorei ver os personagens do Five Nights at Freddy's dançando, pessoal! Que demais! No tempo do vovô! Ah, no meu tempo eu não dançava muito bem, não! Quem dançava era o meu primo, Afronésio! Mostra pra eles, Afronésio! Ah, o Afronésio sempre dançou demais! Ele, assim, é meio maluquete, mas ele dança muito! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha! E se inscreva no canal do Vovô Moleque!